Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! Mais de 313 milhões transferidos XRP foram transferidos pela Ripley e algumas grandes bolsas digitais, incluindo dois corredores ODL da Ripley na América Latina e na Ásia. Ripley e Exchanges movimentam 313,1 milhões de XRP. O rastreador mencionado de grandes transferências de criptomoedas detectou sete transações, com um total de 313,1 milhões de moedas XRP. Esses pedaços de XRP foram deslocados entre as principais exchanges globais de criptomoedas. O mais ativo aqui foi o Bittrex, com sede nos Estados Unidos. Binance, Coinone, BigStamp também participaram. A gigante fintech Ripley transferiu 75 milhões entre suas carteiras internas e enviou 30 milhões moedas para seu corredor ODL nas Filipinas, coins.ph. Outro corredor da Ripley, Bitsu, recebeu 40 milhões da Bittrex, movimentou 32 milhões 500 mil internamente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece, muito obrigada!